E aí, Sete? Tipo ao net, ladrão. Ensinando inglês, ladrão. Tamo desbravando o modo, ladrão. Vamo comer os europeias agora, as gregas. Aê, Sete, pra fora, quem falou que nós era burro, ladrão? Hi, my name is Lé, vou dar aquele homem no seu cu, novinha. Versão brasileira, Herbert Richards. Vamo ensinar língua pras pepecas analfabetas. Vamo ensinar inglês pras bucetas analfabetas. Open, techeca, vai. Open, techeca, vai. Open, techeca, vai. Open, techeca. Vamo ensinar inglês pras bucetas analfabetas. Vamo ensinar inglês pras pepecas analfabetas. Vai, open, techeca, vai. Open, techeca, vai. Open, techeca, vai. I love you, choco. Tão senta no peru, I love you, choco. Tão senta no peru, I love you, I love you. Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, novinha. Vai, choco, choco, com os mano, novinha. I, I, I. Vai, choco, choco, ei. Excuse me. Você não tá entendendo o que eu tô falando? One, two, three, sentando. Four, six, seven, sentando. Seven, eight, nine. Eu vou sentar o resto, é, fudeu. I, one, two, three, sentando. Four, six, seven, sentando. E o resto você, por alaco, para o, como é o nome? Wizard. Já que é pra falar inglês, vai me ensinar pras vagabunda. Vem de big, bonda. Vem de big, big, bonda. Vem de 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 big, bonda. Vem, vem, vem. Vem de bunda e chão. 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 Vai tomar piroca. Vai, vai tomar piroca. Vai tomar piroca. Vai, vai tomar piroca. Vai tomar piroca. Vai tomar piroca.